E aí, meninas lindas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Ainda estou com a voz ruim e vou filmar algumas coisas aí pela semana. Hoje é quinta-feira e eu tô dando uma ajeitada aqui na sala, tirei a minha esteira da sala, né? Como ela é dobrava, eu coloquei lá embaixo da cama, aí quando eu quiser usar é só puxar, levanta a parte de cima da esteira e usa e coloca novamente lá debaixo da cama. Por quê? Porque a minha sala fica ruim, né? Com uma esteira no meio da sala. Então, eu quero a minha sala mais agitadinha, vou trocar algumas coisas aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Como eu já tirei, o Yuri tava no pique, me ajudou, aí eu já tirei tudo, já coloquei lá embaixo, aí vou mostrar como ficou aqui e onde que tá a esteira, tá? Vou virar a câmera aqui, tá bom? É uma bagunça porque eu preciso passar a roupa, aí a esteira tava ali naquele local, aí falta tirar aquele espizinho. A gente vai dar uma arrumadinha aqui, ó, que tá uma baderna, a gente vai arrumar tudo direitinho, ó, tá tudo bagunçado. E agora eu vou mostrar pra vocês onde ficou lá no quarto. Ó, tem louça pra lavar, agora é nove horas. Acordei tarde hoje, precisou arrumar a cama também, eu abri um pouco lá pra arejar aqui um pouco, né? Aí eu já dobro essas cobertas. Onde a esteira ficou, gente? Embaixo da cama. Aí eu vou ter esse espaço aqui, então quando eu quiser, por enquanto eu não tô usando porque eu tô meio fraca, sabe meninas? Depois que eu tive problema nos rins, eu fiquei oscilando assim, sabe? A imunidade, aí quando baixa, aí eu fico um pouco fraca. Aí não dá pra ficar fazendo exercício físico muito, né? Caminhar o caminho por aí, em casa eu não paro, mas não é um exercício físico, né? Então, aí quando quiser usar, é só puxar, montar ela, usa e põe debaixo. Mas eu vou fazer um cronograma pra mim, que eu tô esperando só melhorar dessa gripe, que a minha voz ainda tá ruim e eu ainda tô pegando, parece que minha garganta tá plana. Então, e aqui também, ó, eu tenho que arrumar esse cantinho, ó. Vou ver o que eu faço. Ali, ó, também tem uma baguncinha que eu vou ajeitar tudo direitinho ali. E é isso por enquanto. Aí eu vou atualizando vocês, tá? Então, meninas, o que eu tô fazendo, arrumando minhas caixinhas, que fica aqui embaixo do rack. Essas caixinhas aqui, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, eu guardo coisas, ó, de artesanato, tá? E mais coisas de artesanato. Aí, como essas aqui ficaram muito pequenas, por quê? Porque eu tenho minha ateliê lá na lavanderia, só que lá é só pra pintura. Aqui, como eu trabalho manual, quando eu chego de serviço, eu faço alguma coisa. Então, aqui tava mais... Eu não esqueci de gravar pra vocês. Aqui fica algumas coisas, tá? Que eu uso. Aqui, ó, é um potinho de sorvete, que tem vários paninhos. Deixa eu ver aqui pra vocês. Aqui tem um diabo aqui. Aqui, uns recortezinhos que eu deixo guardado, que eu cortei há muito tempo. Que são quadradinhos, ó. Igual aqueles quadradinhos que eu mostrei pra vocês, que eu fiz essa caixinha aqui, ó. Igualzinho, tá? Pra fazer esses trabalhos, assim, de colagem. Então, aqui, ó, tá as duas caixinhas. Coloquei alguns apliques aqui, ó. Renda. Tem florzinha de... Florzinha de perna de calça jeans, ó. É jeans. Aí, eu vou deixando aqui. Quando eu quiser, eu venho, pego. Aqui tem vários retalhozinhos também. Então, eu tô arrumando aqui, porque tava muita bagunça aqui, ó. Tava tudo isso ali. Aqui é uma caixinha que eu capei. Essa caixinha aqui é de uma sapatilha, que chama balassox, que ela vem toda fechadinha. Aí, eu fiz essa caixinha. E aqui, eu deixo minhas linhas e minhas agulhas. Aí, eu deixo ela aqui também. Só que aqui, ó, acho que eu vou precisar fazer mais algumas repartições pra guardar. Esse aqui não ficava aqui, não. Mas, vai... Agora, eu vou deixar aqui. Vamos ver se cabe, né? Vou deixar assim. Aqui. E eu tô arrumando uma outra caixinha que eu... Mas, não vai caber tudo ali, não. Que eu vou colocar ali também. Aqui fica cola. Ó. Cola, tesoura. Tem mais tesoura aqui, ó. E eu vou deixar tudo aqui nessa caixinha. Que eu uso bastante. Aí, vai ficar tudo ajeitadinho aqui. Então, esse aqui... Aí, aqui, eu tenho que ajeitar pra ver como que fica melhor. Mais espaço, né? Vamos ver. Desse jeito aqui. Ver se cabe melhor. Assim, ó. Coloco assim. Coloco a caixinha que eu preciso. Agora, essa aqui cabe aqui. Tá vendo? E aqui, eu coloco as minhas outras caixinhas. Assim. Isso aqui é umas pedrinhas, ó. Isso aqui é pérola. Aí, eu vou deixando aqui. E... Cadê a outra? Essa eu vou deixar aqui. E a caixinha de costura, eu posso deixar assim. Pronto. E aqui vai ficar a minha cola. Essa daqui tem que ficar tombadinha. Senão, não cabe. Aqui, mais outra caixinha. Aí, a gente vai encaixando. Ficou bem menor do que tava, meninos. Que olha... E aqui, eu vou colocar as fitas. Embora que essas fitas não é pra ficar aqui. É pra ir lá pra fora. Aqui, eu deixo essa bandidinha aqui. Que eu pintei. Que é pra quando eu faço cortina, eu coloco as pérolas aqui. Olha que linda que eu fiz. É uma tampa de um... De um pote. Lindo, né? Essa daqui ficou linda. Guarda aqui. Essas aqui, eu sempre preciso. Mas, eu já tenho um aqui. Que é pra cortar. Ah, essa caixa aqui, ó. É uma caixa de bota. Essa que eu... Que eu forrei, ó. Toda ela. Há muito tempo atrás. E aqui fica todos os meus feltros. Mas, essa caixa não fica aqui. Tava aqui porque eu tava mexendo. Mas, essa caixa fica lá no guarda-roupa. E, por enquanto, meninos. É só. Colocar meu elástico aqui. Que eu vou pôr na perna de uma calça. Que é a tampinha da minha tesoura. Isso daqui é uns apliquezinhos. Que eu vou deixar aqui também. Quando precisar, tá aqui no cantinho. E, bora continuar a arrumação da... Da sala. Aqui, ó. Tem duas caixas. Ali também tem... Lã. E ali tem algumas... Outras coisas de artesanato. Eu deixo essas duas caixas aqui por enquanto. Então, vamos continuar com a arrumação. E o carro do... Eita. Nem sei do que ele tá falando. Mas, vamos que vamos. Bom dia, meninas. Hoje já é outro dia. Não finalizei a sala, tá? Só troquei as almofadas. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora eu vou fazer um bolinho de chocolate pra de noite. E vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu faço, tá? Não sei se tem vídeo aqui no canal, se eu já fiz. Mas eu vou mostrar mais ou menos como que eu faço. Vou virar a câmera. O que eu coloquei aqui no liquidificador? Dois ovos. Uma xícara de leite. Uma xícara de óleo. Só que como eu gosto de menos óleo, eu coloco uma xícara e um pouquinho de leite. E menos que uma xícara de óleo. Então, eu coloco um pouquinho mais de leite com um pouquinho menos de óleo. Tá? E aqui foi isso só. A gente vai bater no liquidificador. E aqui... O que eu coloquei? Coloquei uma xícara... Duas xícaras de farinha. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de achocolatado. Só que eu coloco um pouco menos da xícara de achocolatado. E completo com um pouquinho de cacau. Em pó. E foi uma pitada de bicarbonato. Uma colher de... Fermento em pó. E foi também uma... Uma xícara e meia de açúcar. Não, uma xícara de açúcar, tá? Porque o achocolatado já tem açúcar, né? A não ser que você faça com... Aquele chocolate do padre, sabe? Que ele é totalmente sem açúcar. Aí você coloca duas de açúcar. Tá bom? E... Vamos bater. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Eu bato. Coloco tudo aqui. Mexo. E coloco na forma. Pronto. Já tá batido. Agora eu vou colocar aqui. Aqui. E vamos mexer. E a massa ficou assim, ó. Bem... Ela não fica muito molenga nem dura, tá? Tem que ficar assim, ó. Dessa forma. E... A forma tá aqui enfarinhada. Agora é só colocar o bolo aqui. Meninas, pensa... Numa... Massa boa. Essa massa aqui é lá do canal da Biã. Beijo pra eles. Vou colocar aqui o nome deles. Então... Essa daqui é a receita lá da Biã. Vire-me, acho que faço a receitinha deles. É um bolo muito bom. Muito bom mesmo. Aí eu indo pra lá. Olha a bagunça. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a... A fruteira. Aí ela fica assim, ó. Se você colocar... Aí abaixa. Aí fica que nem um prato. Aí ela fica dessa forma. Aí pode fazer ela mais fina. Aí você vai moldando do jeito que você quiser. Agora a gente vai colocar... Ó, o bolo ficou assim. Ele fica assim, meninas, porque a gente coloca a bicarbonato junto. Aí fica... Ele meio que estofa um pouquinho. Agora a gente vai colocar lá no forno, tá? Forno a 180 graus. Pré-aquecido. E... Só ficar de olho. Vamos lá. Prontinho. Tá lá no forno. Quando ficar pronto, aí eu volto. Então, meninas, pro recheio, o que a gente vai usar? Vai usar achocolatado. Leite moça. Creme de leite, que é pra fazer um brigadeirinho mole. Aí a margarina. A margarina e o granulado pra colocar por cima. Esse aqui é o da Navalera. Ou não, não, não. Acho que é da dona... Deixa eu ver. Dona Jura. É. Esse aqui é da dona Jura. Bem gostosinho. Mas se quiser pode comprar a Visconti. Como que eu coloco, meninas? Aqui eu tenho uma metadinha de creme de leite, que eu vou abrir outro ali. Aqui tem até aqui sim. Mas geralmente, pra um bolo grande, coloca um desse, meio desse. Uma colher de margarina. E uma de duas a três colheres de achocolatado. E coloca tudo. Eu faço assim. Coloco tudo aqui e mexo, 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 mexo. Tá bom. Ficou... Ficou pôr de brigadeiro. Joga em cima do bolo. Depois é só cortar o bolo. Tá bom? Vamos lá. Pra finalizar esse vlog. Olha o que eu ganhei. Esse baldão de metal. Ele vem com essa tampa. Olha. Ele é fundão. Tá sujinho ainda. Eu ganhei dois desse. Em breve vai ter vídeo aí no canal pra vocês. Tá bom? Que eu vou customizar ele. Um eu vou deixar aqui na minha cozinha. Pra colocar reciclado. E o outro eu vou fazer outra coisa. Que é isso. Vocês vão vendo, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, dá bastante joinha. Se inscreva no canal, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Ah, não esquece de ativar o sininho. Tá bom? Em todas. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.